Olá a todos, mais um vídeo de leituras lidas e aqui eu trago a vocês Os Vingadores 6 barra 63, certo? Publicação mensal da editora Panini, certo? De maio de 2024, 80 páginas, com os títulos Avengers 6, Invincible Iron Man 6 e Immortal Thor 5 e um pedaço do GB Marvel Voices, certo? Preço de capa R$ 27,90. A se considerar, aqui no GB dos Vingadores, que abre a edição, nós termina a aventura meio mangá, meio anime, onde cada Vingador enfrenta um oponente, certo? Alá Cavaleiros do Zodíaco, eles vencem de maneira algumas elaboradas, outras nem tanto, certo? Mas no geral, no geral, não achei ruim exatamente não, achei legal a luta de poderzinho e tal, É só ruim que ela tenha se estendido por três edições, foi três edições de enrolação do Jedi McKay, certo? Não achei de todo ruim, só achei enrolado, mas também não era muito bom. A arte é de Ivan Foleri, que é só okzinho. Vocês veem que ele tem um estilo aí meio mangazeiro, inclusive, certo? Mas é uma coisa banal. No final da história, cada Vingador venceu o oponente, certo? Bem Cavaleiros do Zodíaco, e diferente do Cavaleiros do Zodíaco, a cidade Impossível se alia aos Vingadores, certo? Mas a conferir, o problema é esse. Depois nós temos Invencível Homem de Ferro, do Gary Dungan. Aqui nós temos uma história que o Homem de Ferro finalmente resolve escrever seu livro. Logo de cara, eu notei uma coisa meio troncha aqui. Esses Vingadores da Costa Oeste, eles estão sendo, na história, estão sendo dominados mentalmente pelos militares para poder treinar ou testar uma técnica de controle mental. Aí o Tony Stark, hipócrita, ele... Ah, eu não faço mais armas para os militares. Eu só os ajudo a terem técnicas de controle mental agora, certo? Inclusive com o general aí meio racistinha, dizendo que esses mutunas aí vão controlar nossas mentes. Bom, errado ele não está, né? E aí nós temos uma história onde o Tony Stark, do passado, ele vai... Não está fazendo mais armas, mas ele vai ajudar os militares a desenvolverem tecnologias de controle da mente, mesmo assim. E ele é incumbido de entregar um kit de controle mental, uma besteira dessa, para o Nick Fury. E aqui é narrado a primeira vez que o Tony se encontra com Emma Frost, a Rainha Branca. Cara, vê só. Outra coisa que, primeiro, os Vingadores da Costa Oeste nunca iam, certo? Nunca iam se permitir controlar mentalmente para testar umas para os militares. Você já imaginou o Gavião Arqueiro fazendo isso, né? Eu imagino o Gavião Arqueiro mandar essa galera tomar no meio do popote, né? E depois, que ainda é por cima, mesmo que ele tivesse sido controlado sem a noção deles. Você acha que eles iam sair assim de boa? Ah, pessoal, terminou aqui. Pode ir embora, viu? Pode ir embora, tá legal. E a Rainha Branca, não é porque ela simplesmente não controlou a mente do Tony para entregar? Já que ele não tinha defesa mental nenhuma, como é dito aqui no Gibi, certo? Por que ela simplesmente não controlou a mente do Tony para entregar a porra da maleta para ela e acabou? É assim, eu não sou muito... Eu estava até gostando do Homem de Ferro, confesso, certo? Mas essa história aqui realmente não tem nada a ver, não acrescenta nada. É apenas mais uma tentativa do Gary Dunga de inserir elementos na história do Homem de Ferro que não existiam antes. Só que, retroativamente, é o famigerado retcon. Assim como aquela história do amigo do Tony que nunca existiu e que morreu e que nós deveríamos se importar com ele. Aí tem uma edição depois, depois da morte do cara, mostrando como é que ele foi importando para Tony, certo? Spoiler, ele ainda não é importante. E termina aqui com esse Tony Stark querendo ser o Rambo, né? A arte de Andréa De Vito que ele faz uma arte à altura da história e já foi bem melhor, diga-se de passagem. E depois temos Immortal Thor que está surpreendendo, certo? Está melhorando a cada edição, não é? Aqui nós temos o começo, ele dando uma noção da cosmologia do Thor, certo? Do Thor não, né? De toda essa mitologia que nasceu Gaia, nasceu a Roda, nasceu o Thoranos, né? E tudo. E aí nós temos do corte depois para a grande luta que estava havendo dos Thors Wanabi, não é? Temos Bill Raio Beta, Tempestade, Lork e Valkyria e o próprio Thor contra o Thoranos. Uma luta muito boa, certo? É a luta dos 60 segundos. Cada Thor pega... Não, cada um pega o martelo, vira Thor por 60 segundos e solta o poder, certo? Então ela é muito bem... Ela é okzinha, certo? E aí nós temos uma peripécia aí do Thor para vencer o Thoranos, certo? E o Gibi segue aí com uma revelação ao final bastante intrigante, não é? Aqui temos uma página que eu acho que condiz com o momento atual dos X-Men, que diz que a Tempestade está enfrentando não sei o quê. Eu não faço ideia do que está acontecendo nos Mutantes, é certo que Cracô está indo para o caralho. Aí eu achei massa que o Thor dá a capa dele para a Tempestade utilizar apenas para efeitos psicológicos a Tempestade quer, certo? Achei bem bacana aí. Se vocês que lêem X-Men, me digam o que aconteceu lá no Gibi. E temos esse final aqui. Eu já estava achando bacana o Minotauro da Rockstar ter aparecido no final da edição anterior e aqui ele aparece novamente fazendo um trato com o Executor e com a Encantor, né? Mas a conferir. E para terminar o Gibi, a Martin Coccolo é excelente na arte. E ainda temos um restinho de Gibi, certo? Com uma história da Foton barra Capitã Marvel. Em menos de 10 páginas de Gibi é o que deu para dar, não faço questão. Cara, Gibi complicado esse acompanhável, complicado porque apenas Thor está se destacando, Homem de Ferro está piorando consideravelmente, certo? Vingador está okzinho, não acho que esteja ruim, mas também não está excelente. E aqui temos algumas capas, né? As capas do Alex Ross sempre fazendo sucesso, certo? Caso você deseje me ajudar financeiramente para poder comprar mais material, você pode fazer qualquer doação, vou ser bem grato para o pix4.a.quadropé.gmail.com. Qualquer contribuição é bem-vinda para a manutenção do canal. Concordam, discordam, digam o que acharam nos comentários, se inscrevam no canal, apertem-se em pontificações. Obrigado a todos pela paciência e saudações. Beijo.